Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos forma canônica da função quadrática. Nós sabemos que a função quadrática é aquela dada por ax² mais bx mais c e o a é diferente de zero. A forma canônica é uma maneira de reescrever isso daqui. Eu começo trabalhando só com aqueles dois termos que tem x e vou colocar o a em evidência. Fica a que multiplica x² mais b dividido por a que multiplica x. E tem aquele mais c. ax², ax², a vezes b dividido por a vezes x, dá bx. Agora, aqui, eu vou fazer completamento de quadrados. x² mais b dividido por a vezes x. x², e agora eu vou colocar aqui um termo, que é o b dividido por 2a², e eu vou tirar esse termo, para não alterar aquilo que eu tinha antes. b dividido por 2a². x². Fecho aqui, e ainda tem aquele mais c. Por que que eu fiz isso daqui? É porque agora, esses três termos aqui, eu posso juntar como sendo x mais b, dividido por 2a². eu já vou mostrar aqui, de fato, vale isso, mas antes vou completar a linha aqui. Tem o a aqui na frente, multiplicando isso, tem esse termo aqui. aqui, é o menos b², dividido por 2a², é 4a². E lá fora, aquele c. Bom, vejamos que, de fato, isso aqui está certo. Vejamos uma observação. Quanto que é x mais b, dividido por 2a²? Isso aqui é produto notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E olha como deu certo. x². Aqui, o 2 simplifica com o 2. b vezes x, dividido por a. b vezes x, dividido por a. E b, dividido por 2a², que é aquilo que tinha lá em cima. Então, deu certo. Agora, eu vou continuar a partir daqui. Vou distribuir aquele a, que está multiplicando lá na frente. a, que multiplica x mais b, dividido por 2a², ao quadrado, menos a, que multiplica b², sobre 4a², e tem aquele mais c. Aqui, eu posso simplificar o a, com esse quadrado aqui embaixo. Então, eu tenho a, x mais b, dividido por 2a². Agora, é assim, ó, eu vou colocar, vou até trocar de cor aqui, ó. Tem um menos que vai ficar em evidência. que é esse menos aqui. E eu vou somar isso aqui tudo. Aqui embaixo é 4a, aqui é o b². Menos b², dividido por 4a. Está exatamente aqui. Agora, aqui tem o c. Que é c, dividido por 1. 4 as, dividido por 1, dá 4 as, vezes o c. Aqui tem que ter 4ac. Só cuidando o sinal. Aqui o sinal é positivo. Mas, eu coloquei um menos em evidência lá na frente. Então, eu terei que colocar aqui um sinal de menos. Esse menos menos 4ac, dividido por 4as, é esse mais c que eu tinha antes ali. E eu fiz desse jeito para aparecer o termo b² menos 4ac. De tal maneira que eu posso reescrever assim, ó. y igual a a, que multiplica x mais b dividido por 2as menos delta sobre 4as. É que isso aqui nós usualmente representamos pela letra delta. Isso aqui é a tal da forma canônica da função quadrática. Em outra aula, eu mostro que eu posso fazer um pouco mais. É a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, a partir daqui, nós veremos em outra aula que aparecem aqui x do vértice e y do vértice. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, essa outra passagem aqui. e é isso daí. E é isso daí.